O melhor Natal de Brasília está bem perto de você, no coração da cidade. Tem mais opções de compra, muito mais lojas, os melhores preços. E tem o melhor dos prêmios. 20 cadetes zerinho só para Brasília. Tem mais chances para você ganhar. O seu cupom vale até o final da promoção. Tem motivo de sobra para a gente comemorar. Conjunto Nacional. 20 anos, 20 automóveis para você.